O Bebeto Alves transitando em vários mundos, talvez a gente possa com esse documentário ter uma ideia um pouco de onde ele busca tantas referências e acaba se transformando a cada disco. Durante esses cinco anos, René, vocês estruturaram viagens, foram três anos só de filmagem. Foi filmado em partes, porque como toda produção independente, não vai ter chororô, não vou reclamar, mas como toda produção independente é difícil a gente ter recursos para fazer o ideal. Então a gente não quis apressar nada, a gente fez no tempo que o filme merecia. Então a gente não abriu mão de gravar nos lugares chaves da trajetória do Bebeto, que é a uruguaiana, que é essa matriz geográfica e cultural. Gravamos no Rio, gravamos em Porto Alegre, gravamos na Península Ibérica, lá na África, lá em Tanger, no Marrocos, Portugal e Espanha. E teve todo um processo de montagem, porque são 40 anos de trajetória artística do Bebeto e que mereciam ser contadas, até porque a gente faz a trajetória através da música dele, como o Dodd falou. Então a gente tem desde o início dele lá com o grupo Os Zumbis, em Uruguaiana, passa lá pelo grupo Utopia, que foi um fenômeno aqui em Porto Alegre, que a gente conversou aqui com a Vera sobre os shows no Clube de Cultura que tinha aqui, que marcaram a cena cultural e musical da cidade. Uma banda que não teve disco, mas todo mundo lembra, né? E aí, ele como artista solo, a ida para o Rio, a possibilidade de um contrato com uma grande gravadora, clipe no Fantástico. Então a gente tem uma trajetória do cara que quase chegou lá e... Falando em termos de mainstream. De mainstream, quase chegou lá para fazer sucesso no Brasil e não fez. Então o filme também é uma discussão sobre isso. Uma segunda linha do filme é isso, porque a arte periférica nunca toma de fato mainstream. Obrigado, gente, pela participação aqui no programa. Então fica aí, estreia nesse final de semana no Instituto NT e a sessão comentada na sexta-feira, na Casa de Cultura Amar e Quintana, ali na Rua dos Andradas, 736. Todos convocados para ver esse filme, que é fundamental para quem se interessa por música e por arte, não só no Rio Grande do Sul, tem que ver mais uma canção. Legal, obrigado. No próximo bloco, vamos ter música ao vivo aqui no estúdio com o Max Robert e o Marce Porrena. Então saia daí.